Com esse site você pode sacar a partir de um dólar fazendo tarefas simples, como responder pesquisas, assistir vídeos e jogar joguinhos, pagamento via Paypal. Bora lá conferir? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Débora, sou empreendedora digital e esse canal aqui é o Dica Home Office. É um canal onde eu passo sempre dicas de sites e aplicativos para você ganhar uma renda extra na internet. E se você é novo aqui e ainda não me conhece, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo os próximos vídeos. Bora lá! Trago para vocês aqui mais um site para você ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas e outras tarefas também, como assistir vídeo e jogar joguinhos. É o site FreeWord. Aqui logo na tela inicial aparece ganhe dinheiro para completar tarefas simples, pencher pesquisas, jogar e assistir vídeos. Para ter acesso ao site, aqui embaixo na descrição vai ter o link. Assim que você clicar vai aparecer essa tela rolando aqui mais para baixo na interface do site. Aqui explica como funciona para você fazer o cadastro. Você pode fazer o cadastro com o seu Google, com a conta do Facebook ou com o e-mail. Aqui, complete ofertas e pesquisas simples. Assista a vídeo e etc. para ganhar moedas e seja recompensado. Você pode sacar de diversas formas, porém, a melhor de todas aqui é a PayPal, porque a gente recebe em dólar lá na nossa conta, tá bom? Aqui explica como que é o site. A FreeWord é uma plataforma de ganhos gratuita que permite que você gaste seu tempo ganhando dinheiro enquanto se diverte. Existem muitas maneiras de ganhar, incluindo pesquisas, jogos, vídeo e etc. Então, você pode olhar aqui com mais calma e ver toda a interface do site que explica direitinho como que funciona. Aqui tem os depoimentos de pessoas que já estão ganhando com esse site, tá bom? E voltando aqui no início, vamos fazer o cadastro. Aqui, como que funciona? Esse site, ele paga pela PayPal. O site mínimo é de um dólar. Então, eu recomendo que você faça o cadastro aqui com o e-mail que você já tem cadastro na PayPal. Se você não tem cadastro na PayPal ainda, aqui embaixo na descrição vai ter o link da aula ensinando você fazer o cadastro da PayPal. Se você já criou o seu cadastro da PayPal, você vai vir aqui e vai colocar o seu e-mail da PayPal. Ok? Colocando aqui o e-mail, você vai clicar em começar. E aqui vai ter duas opções para você fazer o cadastro. Você pode entrar diretamente com a sua conta do Google, com esse e-mail que você colocou. Ou você pode clicar aqui em continuar, criar uma senha e criar um cadastro. Eu não vou continuar aqui porque eu já tenho o cadastro, tá? Mas você vai escolher aqui se você quer clicar aqui e entrar com a conta do Google, com esse e-mail. Ou se você quer clicar em continuar, colocar uma senha e fazer o cadastro. Lembrando de sempre anotar o nome da empresa, o e-mail, a senha, os dados para você acessar novamente essa plataforma. Vou entrar aqui na minha conta. Eu vou entrar diretamente pelo Google, que meu cadastro está direto lá já. Clico aqui e já vai entrar automaticamente. Pronto, já estou aqui dentro do site. E essa aqui é a interface. Como que funciona aqui? Rolando um pouquinho para baixo, assim que você entra, você já clica aqui e você ganha 50 pontos. Você entrando com o link que vai estar aqui embaixo na descrição, você já entra também com 100 pontos. Então, automaticamente, você fazendo o cadastro e clicando aqui, você já começa com 150 pontos. Para você fazer o seu primeiro saque, quando você juntar aqui mil pontos, você já faz o primeiro saque de um dólar. Então, todos os dias, no decorrer que você for fazendo as tarefas, vai aparecer aqui as recompensas. Então, você pode ir resgatando essas recompensas aqui, ok? Nesse painel. Rolando um pouquinho mais para baixo, tem aqui as ofertas em destaque. Então, as ofertas em destaque aqui, tem esse site para você ganhar dinheiro assistindo vídeos. Tem aqui um joguinho para iPhone, que você pode baixar ele e jogar durante 14 dias. Vai ter uma opção aqui de pontuação, até chegar ao nível 20, 21, para você ganhar essa pontuação. Então, tem várias opções aqui para você ganhar dinheiro com esse site. Rolando mais abaixo, tem aqui as ofertas quentes, que são as pesquisas. Rolando um pouquinho mais abaixo, tem uma coisa aqui muito interessante, que eu achei bem legal. Olha só, tarefas gratuitas. Se você fizer só essa tarefa aqui, você já consegue fazer o seu primeiro saque. Como que é essa tarefa aqui? Crie um vídeo falando sobre o site, tá? Crie um vídeo falando sobre o site. Depois que você criar esse vídeo e postar lá no seu canal do YouTube, você vai pegar o link e vai colocar aqui e vai enviar. Lembrando que seu canal do YouTube tem que ter mais de 100 inscritos. Então, se você criar um vídeo falando sobre esse site, pegar o link e colocar aqui. E se você tiver mais de 100 inscritos no seu canal do YouTube, o seu vídeo vai para a revisão. Sendo aprovado, você vai ganhar aqui 1.500 pontos e você já vai poder fazer o seu primeiro saque. Aqui também tem, se você juntar aqui, clicar e fazer o cadastro, junte-se a Discord, você já ganha mais 50 pontos. E aqui, se você acessar e curtir a página do Facebook, você ganha mais 50 pontos, tá? Só curtir, fazer todo o passo a passo, colocar aqui as informações e enviar. Então, isso são maneiras para você acumular aqui os pontos e já fazer o saque, tá bom? Aqui embaixo explica mais um pouquinho de como funciona. E vamos voltar aqui para o início, para eu mostrar para vocês aqui também. Aqui a página inicial, essa tela que nós estamos. Aqui, nessa oferta, como que funciona aqui nessa parte? Nessa parte, você pode ganhar dinheiro de diversas formas, né? Você pode baixar o aplicativo, seguir as instruções, você baixa esse joguinho, diz aqui, jogue durante 30 dias. Jogou durante 30 dias o joguinho, você vai ganhar essa pontuação. Então, são tarefas para você ir fazendo. E aqui, são várias tarefas que você pode fazer. Essa tarefa aqui é uma tarefa que eu já trouxe para vocês aqui em outros vídeos. Que você pode clicar ali em site se você ganhar a pontuação. E essa pontuação você resgata e acumula aqui. É bem legal essa opção, tá? Eu não vou falar sobre ela porque já tem outras aulas falando sobre essa opção aqui da Time War, tá? Aqui na próxima são as pesquisas. Você clicando aqui, aparece os provedores de pesquisas remuneradas. Então, você pode clicar aqui e ver as pesquisas. Clicar aqui e ver as pesquisas. Clicar aqui e responder as pesquisas, tá bom? Então, aqui são as pesquisas. Aqui são os vídeos. Para você assistir vídeos, tem esse provedor aqui que você pode assistir vídeos. E esse provedor, você vai clicar nesse provedor, vai abrir esse site. Você vai fazer um cadastro, tá? Você vai colocar o e-mail. Pode colocar o mesmo e-mail que você fez o cadastro aqui nesse site. Vai colocar o e-mail. E ele vai vincular esse site nesse daqui. Toda pontuação que você fizer lá, você vai resgatar e vai jogar para cá também, tá? E aqui, ó. É a opção para você retirar o saldo. Clicando aqui em retirar. Tem aqui várias opções, mas a melhor opção aqui é a PayPal. Então, você vai clicar aqui em resgatar. Se eu clicar aqui, eu não vou conseguir resgatar porque eu só tenho 150 pontos. Então, precisa ter mil pontos para fazer o saque. Então, assim que tiver mil pontos aqui, eu faço um saque e mando para vocês, tá bom? Aqui, se você gosta de trabalhar com referência, divulgar o link para outras pessoas, divulgar no Facebook, divulgar no YouTube, divulgar nas redes sociais. Se você quiser divulgar o link, você pode divulgar que você também ganha uma pontuação, tá bom? E aqui, promo, como funciona essa opção. Aqui, ó. Tem o Facebook. Se você clicar aqui, vai abrir a página do Facebook. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Abrindo aqui no Facebook, como que funciona? Aqui, ó. Se você pegar e colocar um código aqui e clicar em enviar, você vai participar desse giro dessa roleta, ok? Porém, esses códigos, eles têm uma quantidade. Então, tem que ficar sempre de olho. Assim que postar o código lá, você tem que pegar e colocar o código aqui. Então, aqui, ó. Abrindo aqui, vamos ver aqui. O último código foi esse daqui. Tá vendo? Você pega o código, copia. Porém, ó. Só foram cinco códigos desde o dia 4. Então, provavelmente, esse código já esgotou. Mas vamos fazer o teste. Você pega o código, coloca aqui, clica aqui e em enviar. Aí, ó. O que apareceu aqui? Ó, o uso máximo foi excedido. Então, significa que os 100 códigos disponíveis já esgotou, tá? Então, tem que ficar sempre de olho. Quando postar aqui um novo código, você vai pegar esse novo código, vai colocar aqui e vai clicar em enviar para poder ter a chance aqui de ter giros e ganhar mais moedas, tá? Então, essa aqui é a interface, né? A página inicial, que eu já mostrei aqui para vocês, que tem várias opções, né? Você pode ganhar aqui. Você pode ver aqui as ofertas em destaque e fazer essas ofertas por aqui também. Não tem importância, tá bom? Aqui embaixo tem essas opções que eu passei para vocês de fazer um vídeo, de se juntar aqui com o Facebook e com esse daqui para ganhar essas pontuações, tá bom? Então, voltando aqui, né? Tem as tarefas que você pode ganhar ali, baixando o aplicativo, fazendo os joguinhos. Aqui são as tarefas. Aqui são as pesquisas. Aqui são os vídeos. Aqui para você tirar o seu saldo. Aqui, se você quiser trabalhar com referência, você pode clicar aqui, pegar o seu link e divulgar para outras pessoas e trabalhar com as referências. E aqui são as promoções lá do Facebook. Então, esse foi o site de hoje. Mais uma forma de você ganhar uma renda extra na internet. De várias formas, fazendo pesquisas remuneradas, assistindo o vídeo, baixando o aplicativo, jogando os joguinhos. Se você quiser trabalhar com indicações, então, mais uma forma de você ganhar uma renda extra na internet. E o saque mínimo aí é de apenas um dólar e pagamento pela PayPal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades. Abraço a todos e até o próximo vídeo.